E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Take the Bision. R$ 1.045, caixa Saulo Mini e FETA, legal. O bagulho aqui é em busca da M9. Vou mostrar aqui para vocês o meu passe. Eu já estou no nível 77 e olha só que good. Simplesmente eu ganhei aqui no passe um contrato de R$ 52. Eu já vou fazer logo ele agora. Aí! Uma Alp Menall War. Só de prêmio do passe. Cheguei aqui, vou sortear para vocês ela. CSGO.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. Depositei R$ 800, foi para R$ 1.040. Mano, tem bastante coisa aqui no passe que eu já resgatei e tal. Tem uma outra caixa aqui de R$ 5 de graça também. E a gente está quase chegando na hora que nós chegarmos no 81 aqui, nessa caixa aqui de R$ 216. Vou na calma, ainda tem 27 dias. Se um pouquinho não é pega ela. Fé, Sal Luminem, 0.33% de chance. E fé. Fé, mano. Fé. Estão querendo me derrubar, Galvão. Ah, estão te sabotando então, irmão. Fique esperto. Ai, M9, M9 aqui, M9 aqui. Talari caro. Talari caro a luvinha. Ao vivo e a cores. Atlas. Duas caixas. Sal Luminem. Duas. E talari com a luva. Mano, essa roletinha aqui, vocês acharam ela meio confusa de ver o risco? Se vocês quiserem, eu coloco na roletinha padrão. Vou colocar a roletinha de inverno mesmo. Ela é good. Irmão, aqui é a maluquice, tá? Aqui é a maluquice. Eu não sei se eu vou sair zerado. É 0.33%. É 99.67% de chance de perder. Tem a chance de ganhar até... Vamos! Começamos bem. Pelo menos metade do valor que eu depositei já pegamos de volta. Veio um provébile 9994. Se fosse o 9997, era M9. Ah, será que a gente vai ter outra oportunidade pra ganhar esse M9? Aqui foi a oportunidade, mano. Aqui pra eu garantir o lucro, sendo bem sincero, eu depositei 800. Eu tô com 900. Eu tô acima do valor depositado. Pra eu garantir o lucro, era só abrir caixa. Aí é safe. Tipo, abrir caixa, safe. Mas não. Aqui eu topo tudo ou nada mesmo e foda-se. Aqui eu topo tudo ou nada. Quanto dá em real o seu depósito? 800 dólares, mais ou menos 4 mil reais. Aquela flip ali já paga uns 2 mil reais. Eu vou 100% nessa alumínio, irmão. 100%. Eu ganhei a M9 nessa caixa e peguei uma Butterfly autotrônica top. É isso que nós queremos, irmão. Passa um pouco da sorte pra nós. Nós queremos ela aqui, ó. A ponta dela aqui, ó. Só tá parecendo a pontola. Paulo, posso talaricar uma Luvinha? Ah, Luvinha pode. Só não vai talaricar a M9. Luvinha pode. Luvinha, Shadow Daggers. Até a Flip pode talaricar. Agora a M9 não talarica. Deixa pra mim. Deixa pra mim, ela. Mas é óbvio que a gente... Ai, 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 ai. Que risco, o quê? Toma mais uma. Já pagou o depósito. O depósito já pagou. 800 dólares já foi pro bolso. Agora a gente quer o lucro. Agora, Saulo, o que você vai fazer? Eu sou maluco, porra. Eu vou continuar aqui e foda-se. Eu sou maluco. Eu vou continuar aqui, velho. Não, não é quem não arrisca num petis. Que é aquela, tipo, não faço o que eu faço. Tentei uma frasezinha assim, tipo, porra. Quem dá cu dá sorte? Não, né? É isso daí, não, irmão. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Pode ser que seja isso. Mas tem uma frase popular que é mais ou menos isso, velho. Em casa de ferreiro... Reflita, né? Eu não entendi, não. Foi tipo as frases que vêm nas skins dos chinês, velho. Casa de ferreiro, espeta de pau. Tá lá. Faço o teu tipo, mas não. Faço, faço. Ah, é pedir muito vir mais uma... Qualquer coisinha pra gente falar, tamo no lucro. Tipo, a gente já... Na verdade, a gente já tá dois dólares no lucro. Mas é pedir muito, mas alguma coisinha só pra falar, porra, tamo no lucro. Pronto. É. Estamos no lucro. Ah lá. Estamos no lucro. Vendi a Bowie e ganhei outras. Na Doppler Mini. Parabéns, irmão. Posso estar lá no Discord pra nós ver? Saulo, ganharam uma M9 aí, agorinha mesmo. O Saulinho, por favor. A Luiz D do cara que ganhou a M9 é esse. Talarico! Pô, irmão, eu falei. Eu falei. Pô, Talarica... A Handwrap Scout. Talarica Page. Talarica Tiger Tooth. Talarica Free Hand. Mas não Talarica, M9. Aí tu vai e Talarica é lá. Parabéns, irmão. Não tem como eu ficar triste com o sucesso seu. Parabéns. Parabéns. Ele usa espeto de ferro na casa dele. Espeto de pau. Espeto de pau na casa dele. Certeza que ele usa. Dava pra gente garantir o lucro master abrindo caixa safe? Dava. Mas, porra, eu tô aqui, né? Tá ligado? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, irmão. Guys, eu sei que eu já pedi algo a mais pra falar que estamos no lucro. Mas é pedir muito mais alguma coisinha pra falar que a gente tá bastante no lucro? Só pra gente falar, pô, tamo bem no lucro, saca? Tamo bastante no lucro. Pô, o menino forrou, hein? Eu não sei quanto ele depositou. Mas, com certeza, ele profitou pra caralho em cima dessa M9 aqui, velho. Parabéns aí, viu, Krika? Saulo, já foi quantos doll? A gente depositou 800, tava com 1.040. A gente ganhou... Aí, a gente depositou 800, tava com 1.040, ainda tem 200. Só que a gente já ganhou 810 dólares. Temos as 100 últimas caixas. 100 últimas caixas. E, mano... Fala, Tru! Pela chance de profit, a gente sai 100 dólares no lucro... Meio que... No meu pensamento, tá? O meu foi um all-in pra ganhar a M9. E eu ainda saí 100 dólares no lucro? Mesmo não vindo a M9? Eip! Eip! Mas ainda pode vir. Paulo, vende tudo e continua. Aí não. Aí... Não existe esse mundo, irmão. Lucro... É bolso. E... Com esse profit vai dar pra fazer um sorteio diário bem legal pra vocês. Pô, irmão, 40 dólares. Dá pra sonhar na M9 ainda? Aqui a gente tá, tipo... É... Aqui a M9 já não dá mais, não. Se fosse pra pagar, ela já tinha pago. Paulo, eu ganhei a M9 com um depósito de 80 dólares. E tu foi uma forra inacreditável, pô. Mas eu tenho o retorno no tempo. Utilizei o retorno. Utilizei o retorno no tempo, irmão. Duas últimas caixas. Saulo, eu ganhei duas M9 com 11 dólares. Pô, irmão, mas você foi um bagulho muito sinistro. O que tu fez... Tipo, jamais será repetido. Olha só. As duas últimas caixas veio um provébile 982. E é um provébile absurdamente bom. Só que não pra Saulo Mini, né? Não pra Saulo Mini. Vamos botar pro bolso aqui. Irmão, depositei 800 dólares. Estamos saindo com 947 dólares. Guys! E aí? Qual vai ser o kit que vocês vão querer aqui pra um sorteio diário? Opções de luvas. Tiger Strike. Moto Gloves Boom. Commander. Mogul. Blood Pressure. E Polygon. Opção de facas. Casey Harden. De Damaskill. Rush Coach. Ultraviolet. Ah, vamos nela então. Bayonetta Brightwater. Specialist Gloves Mogul. Eu acho que vem minimal wear, tá? Eu acho que essa Mogul vem minimal wear. Aí o kit vai ficar fabuloso. Retorno no tempo de uma caixa de até 52 dólares. Cancel e abertura de caixa de uma caixa de até 20 dólares. Retorno no tempo. Mogul minimal wear e baioneta minimal wear. Puta que pariu esse kit aqui? Mano, então hoje saímos com... 563 mais 2.200 mais 2.087. 4.850 depositamos 800 dólares. Porra, depositamos 4.000 reais e pegamos 4.850. E olha que a gente teve a chance de ganhar a M9 que a gente ia estourar boa. As chances foram justamente quando veio as duas Flip Tiger Tooth. Que a gente ficou no detalhe de não ganhar a M9. No detalhe. E qual que foi a outra parada que eu ganhei? Ganhei essa caixa aqui da Vertigo. Pegar pra vocês aí. Quem quer sal? Pegar salpa aí pra vocês. Porra, eu tô gostando do passe, mano. Porque eu ia de qualquer jeito tentar fazer a good na Saulo Mini. O passe é um extra, tá ligado? E, mano, é um plus do caralho, inclusive. Porque, mano, falta três níveis pra nós chegar e desbloquear essa caixa de 200 dólares. E quando a gente pegar essa caixa de 200 dólares, um nível depois é uma caixa de 300 dólares. Depois, um nível... Um nível não. Dois níveis pra depois é essa caixa de 300 dólares. Aí, depois dessa de 300 dólares, vem essa daqui de 387 dólares. Depois dessa de 387 dólares, é essa de 463 dólares. E depois dessa de 463 dólares, é essa de 617 dólares. A gente tá chegando, a gente tá chegando. Guys, então aqui pra gente finalizar esse vídeo, que o bruto já tá imenso. Caramba! Um kit de respeito, hein? Paquinha, 0.11. Luvinha, 0.14. E essa Shadow que veio de Revesgale? 0.35. Vou sortear ela pra vocês aí à toa, qualquer dia. Inclusive, deixei uma dessa na mão do Kairovski. Agradeça a Saulo Mini, hein, Kairão? E a puxada da baioneta é muito chata. Tá aí daqui, galinho. Bom, guys, em breve o sorteio desse kit completo, paquiluva, pra vocês. Obviously, pra quem usar o CSGORETE usando o cupom CALVO. Tchau, 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 tchau.